Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de Pixelmon E eu estou aqui novamente com ele, o Dengoso Porque hoje aconteceu uma coisa loucura Quer dizer, aconteceu uma coisa louca, né? Uma loucura da parte do Dengoso, cara Ele quer desfazer uma troca, é isso Dengoso? Exatamente, a gente tinha feito umas trocas esses dias E veio que existem pokémons que eu senti falta, podemos dizer assim Beleza então, mas antes de começar esse vídeo, rapaziada Eu tenho um recadinho rápido para vocês Se você curte live no Facebook É só você digitar aí no seu navegador fb.gg.maiconlorens Ou se você preferir, pesquisa lá no Facebook Maiconlorens, que você vai achar minhas lives E aí você vai ficar por dentro de todas elas E não perde nenhuma que é massa A gente joga Pixelmon e Free Fire lá, demorou? Mas rapaziada, o Dengoso veio atrás de mim hoje Porque basicamente ele, entre aspas Não é que ele se arrependeu Ele está escutando a voz do povo Escutando algumas pessoas Bom, eu já expliquei basicamente a situação para ele Mas eu vou respeitar o Dengoso E vou devolver o pokémon que ele quer No caso, rapaziada O Dengoso veio me pedir aqui de volta a Cartana dele Para quem não conhece Cartana Cartana é uma Ultra Beast Do tipo metal e grama, né? E tipo assim Ela é um pokémon que tem que saber jogar Eu sempre disse isso em todas as séries e tal É um pokémon que exige muita sabedoria Exige um time em volta dela É um pokémon difícil de ser jogado Mas o Dengoso falou que quer Então a gente vai devolver Aí, Dengoso Já que você quer ela de volta E ele disse, rapaziada Que o famoso Aruan Félix Falou para ele que é muito bom Aí, Dengoso Você pede ajuda para o Aruan Para ele te ajudar Aí se você achar ela ruim Se você achar ela ruim Você traz ela de volta para mim Que daí eu te ensino Porque, cara O Aruan falou para ele, rapaziada Que é um dos melhores pokémons do jogo É que o Aruan jogou contra eu Jogou contra mim Eu estava com a Cartana E ele tomou uma surra E aí ele acha que é um dos melhores pokémons do jogo Calma aí Ele pode ter falado isso também Para eu pegar a Cartana de volta E você não está com ela Para acabar com ele Normal Pode ser isso também Mas eu acho que não Acho que o Aruan é burro mesmo Ele não entende nada de pokémon Ele finge que entende O Aruan ele é assim Ele finge Mas não Ele não entende nada Mas antes do Dengoso Eu te devolver a Cartana Eu preciso saber aqui Qual vai ser o pokémon que você vai devolver Nessa brincadeirinha Nessa troca aí Qual deles que eu te lancei Olha, vou falar para você Eu estava pensando seriamente Em qual pokémon devolver E como o Cosmoen Eu nem toquei nele E o Zekron Eu também não fiz nada Eu acho que ia ser meio pai Eu te devolver o pokémon Muito Assim, sem nada Tá ligado? E como eu no meu dia do game mod Eu fui lá e tudo mais E fiz o Primal Groundon Aham, entendi Na forma Primal dele É, você compra a pedrinha de mim Não, a pedrinha não vem junto, não? Porque você está, digamos Que você está desfazendo uma troca Dengoso Então eu estou saindo no Preju, entendeu? Então você tem que ser mais legal, sabe? Você não concorda comigo? Então, ó Agora eu vou te revelar uma parada aqui Você vai olhar agora Você lembra o Mewtwo que você trocou comigo? Lembra Você quer ver no que ele se transformou? No que ele se transformou? Tá preparado pra ver? Vai, joga 3, 2, 1 E vai Caramba E aí, curtiu meu Shadow Mewtwo? Da hora, mano Ele ficou legal Só que Aqui, eu posso te fazer uma pergunta Fala Que Talvez você vai rir da minha cara Mas Você sabe que eu não manjo tanto de Pixelmon Mas o que acontece Toda vez que eu Vou no Movie Linear Um Mewtwo Eu olho e falo assim Caramba, deixa eu dar uma olhada aqui E nunca tem o Psystrike Como é que faz pra pegar o Psystrike? Level Level 100 Você tem que pegar level 100 nele Ah, level 100 Ele aprende naturalmente Agora, Dengos, vem cá Vamos dar uma testadinha nesse Mewtwo aqui Que eu preciso mostrar ele pra você Eu fiquei sabendo aí que você tem um Mewtwo Y já, né? Não, mas pode pegar todos os seus Pokémons aí, pô Pode pegar todos aí Todos? Ah, beleza Todos que você quiser e tal Vai, vai, pode pegar Deixa eu pegar o Psystrike então Deixa eu colocar esse Psystrike então E deixa eu pegar alguns aqui só Porque tem alguns que ainda não vou mostrar pra você Porque eles são São segredos São segredos, podemos dizer assim Entendi não, mas Uma coisa que eu gostei foi o quê? Eu vou pegar só quatro Pokémons Pode ser, vai, 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 vai É isso então Beleza, vamos começar Tá preparado pro Shadow Mewtwo? Bora que bora Mewtwo normal contra Mewtwo Shadow, hein? Quem que será que ganha, Dengoso? O seu tá bem mais alto o level Porém, vamos ver, né? Então, né? Talvez o level precisa de stack na cara Não vai dar pra mim ver sua mega evolução, né? Mas fazer o quê? É, isso que eu ia falar Pisa a mega evolução só pra você ver Mas depois a gente faz outra batalha então, pô Depois a gente faz outra batalha Pra ver A gente faz outra, pode ser Mas, ó, sim, rapaz Aí o seu Zekron Hum, ó, o Zekronzão aí O Zekron é brabo também Daquele modelo, né, Dengoso? O bichão aqui é o... E esse... Nossa, e esse Primal Groundon aí, cara? É, rapaz Tá o bicho, hein, velho Olha, moleque Ele é bonitão, né? Gigante Ele é bonito demais, mano O Primal Groundon é lindo Ah, ele é Só leva uma aqui Também o level dos pokémons não tão nem... Ah, sim, pô Mas o Shadow Mewtwo tá daquele modelo também Nossa, o Zekronzão tá que... Ah, vai matando assim Acabou aqui, ó Todos, mas... Tá, agora... Não, não, agora vamos batalhar Que eu quero ver o seu Shadow Mewtwo Você joga em cima do meu Mewtwo, vai Ah, beleza Deixa eu lançar aqui, ó Peraí, Poker Hill Pronto Deixa eu lançar aqui, ó Vamos ver Não, pera Ah, eu que tenho que jogar em cima do seu, eu acho É, eu acho É, então É que não tinha um mod que era... É desse jeito Eu tinha que jogar... É, você tinha que jogar em cima do meu É, mas aqui é assim Vamos lá Eu vou dar um recover só pra deixar ele mega evoluído Eu quero ver a mega evolução dele Ah, aqui ele tá mais texturaisadinho Mais bonitinho do que no outro mod Ele tá mais bonitinho Então, eu só não entendi ele ter diminuído de tamanho Então É porque daí os caras não soubem balancear o tamanho, né, velho Do bagulho Da mega evolução com coisa Mas, ó Diga uma coisa Você tem o Shadow Mewtwo Se você colocar ele pra mega evoluir Ele vai mega evoluir como Shadow Não Vai mega evoluir Não Fica normal, normal Ele vira... Ele fica normalzinho É, Dengoso Meu Shadow Mewtwo tá poderoso, cara Dá um runzinho aqui, ó Ele não tá pra brincadeira, não Esse aqui tá muito poderoso Não, hein Se eu falar pra você que ainda não, cara Falta umas coisas ainda nele Pra ele ficar muito bom E tá aqui, Dengoso A sua cartana já tá na minha mão Tá aqui, ó A cartaninha Que você quer tanto, né Cara, de verdade Dengoso Eu tenho certeza que você vai se arrepender E vai voltar e devolver ela Porque você não vai conseguir usar ela Eu tenho certeza absoluta disso Mano, eu garanto pra você Que você não vai conseguir usar ela, cara Porque ela é um Pokémon Não, eu até entendo isso Porque eu sou meio novo no Pixelmon Mas o detalhe é que eu quero aprender, tá ligado? Não, sim Isso é legal Isso é legal Mas é muito difícil Já te garanto isso Que é muito difícil E Dengoso, vou fazer o seguinte Já que a gente vai destrocar aqui os bagulhos É... Vamos montar uma máquina de trade Então pra mim, mano Ah, você não tem? Não tem Aí a gente faz uma então já Vai A gente vai precisar de quê? De alumínio eu tenho Vai precisar de Glazer Não sei se eu tenho Vou ter que olhar Pokébola normal talvez eu não tenha E a gente vai precisar de Redstone Eu acho que eu tenho todas essas paradas aqui Eu só não sei se eu vou ter Glass, né? Que é vidro Mas alumínio eu tenho Pokébola normal Se você não tiver eu tenho lá em casa Redstone eu tenho Eu acho que eu não tenho Pokébola normal Vai lá pegar já então Que eu tenho que... Tá, eu vou lá pegar Que ela é mais suave, mano É, eu tenho certeza que eu não vou ter, pô Aí você já pega lá Enquanto isso eu vou amacetando aqui Já esses alumínio aqui, gente Com a minha Azói e o Hammer, né? Eu não vou nem falar Nossa, demora, hein, velho O quê? Eu não vou nem falar nada Nem sei como é que é uma Azói e o Hammer Azói e o Hammer É a mais braba que existe, filho Ah, saquei Por quê? Mano, é que ela é muito boa Ela é muito sensacional Azói e o Hammer, cara Bom, agora eu vou ter que ficar Amacetando aqui Essas plates aqui Pra poder fazer, né? Dá um trampo, velho do céu Isso daqui, dengoso Ainda bem que eu tenho Azói e o Hammer, cara Pode falar uma coisa? Eu achei que esse Azói Ele era tipo Um minério Só que agora eu entendi Que Azói e o Hammer Azói e o Hammer Marreta do Zóio A marreta, né? Eu vou pegar minha marreta Já dropa as pokebolas aí já Dengoso Tá aqui, ó Duas Dengoso, também eu fiquei sabendo Que você tem um carinha aí Que me interessa Não pra mim, assim, né? Mas é que eu devo um cara aí Eu tenho que pagar ele Você tem o tal do Xernes aí? É verdade isso? Ó, isso aí é boata, hein? Que eu acho que do jeito que você Tá fazendo esse episódio Eu acho que eu ainda vou ter o tal do Xernes Ah, você vai ter ainda Então, digamos que no futuro você vai ter No futuro eu vou ter o Xernes Então quem sabe no futuro a gente possa negociar ele Ou não Ou não tem negócio Com esse futuro Xernes Eu não sei Eu ainda tô pensando Porque ele é um Pokémon tipo Fada E Fada é um tipo muito bom no meu ponto de vista Ainda pra eu dar uma olhada Pra ver se Eu tô ligado que se você pega o Necrozma lá e tudo mais Ele acaba com o Xernes, né? Mas tipo, eu ainda tô vendo Se vou ou não vou Pegar o Xernezinho, tá ligado? Mas não só o Necrozma, né? Ô, pega Você tem vidro lá na sua casa? Ou se não, pega a areia ali, ó Pega a areia ali do lado e coloca pra cozinhar aí Fazendo um favor Tá, então vai lá e pega O que acontece é o que, mano? Eu vou te falar O Xernes eu fiquei de olho Porque eu queria ter um Pokémon tipo Fada Só que eu também tava vendo assim Tava pensando E eu vi que existe aqueles Tapu E tem Tapu que é bom, né? Tapu Coco E Tapu Bulu O Tapu Coco ele é o melhor? Cara, ó Vou te mandar o papo Não tem dessa de melhor Depende do que você quer, tá ligado? Cada um tem sua função diferente Uhum Então, tipo assim Depende do que você quer, tá ligado? Pera aí Eu tô vendo aqui o craft Quantos vidros você vai precisar? Oi? Quantos vidros? É, pera aí, Dengoso Eu tava construindo aqui É só um daquele Glass Pane, sabe? Ah, tá, beleza Aqui precisa de três Já que vai precisar de oito Tô com três Precisa macetar mais cinco disso aqui É, eu preciso só de um só Só um Glass Pane Daquele vidro normal lá Não aquele normal, o outro É Uh, o painel É, o painel, exato Dropa um pra mim só Porque a gente já faz essa máquina de troca Já deixa aqui já Pra quando eu precisar Vou precisar de oito É porque eu também só tava com o Glass Pane Pra você ter ideia Ah não, então já ajuda já, pô Aí a gente já faz o negócio aqui rapidão Pelo menos a gente vai ter máquina de troca pra sempre Que não vai ter problema com isso Não, relaxa Isso daí é tranquilão Qualquer coisa também A gente ia na casa de alguém que tem Não dá nada não Pera aí Deixa eu tirar esse aqui Você até salva um iPod aqui na sua casa, né? É... É bom já que já tem guardado daí, né? O bagulho Tá, agora... O iPod é a casa de todo mundo aqui, sabia? Como assim? Ah, todo lugar que tem a casa de alguém Eu vou lá, é só o iPod Faz Pelo menos o Donatello Tipo lá Que aquelas pokebolas Já viu? Já, coisa feia, né? O bagulho horrível, cara Eu achei muito feio aquelas casas lá Forma de pokebola, bicho As casas lá são incríveis, hein? Pronto, já montei a Trade Machine Já tá na minha mão É isso Vou colocar ela bem aqui, ó Onde você vai colocar? Aqui hoje mesmo, já era? Hum, bonitinha Não ficou feio aqui, não Vai, toma a cartana E devolva mais groundon Só que aí que tá Aqui, ó O que tá na minha mão aqui Hum É isso aqui Eu posso te dar agora E depois a gente negocia alguma coisa Não, não, não Calma aí, Dengoso Como assim a gente negocia alguma coisa? Você tá desfazendo a troca É justo É honrado da sua parte É honrado da sua parte Você me dá isso Mas isso aqui é difícil pra caramba de conseguir Não é, não Eu sei como que pega sem game mod Eu sei que foi gastar game mod à toa Ah, pode ser também Eu sei que, ó Eu acho que é difícil pra caramba Não é Não é, não Não é difícil Digamos que é demorado um pouco É isso só Hum, entendi Não, não Mas eu acho, Dengoso Que você tem que me lançar, tá ligado? Porque você tá desfazendo uma troca Entendeu? Então, assim Você não concorda? Eu até concordo contigo Só que o detalhe é que Eu vou te lançar Mas eu vou fingir que na minha cabeça Você tá me devendo uma Entendi Não, então tá, ó Pra você não ficar tão pra trás assim Pra você não ficar tão pra trás assim Eu vou te dar uma parada aqui também Que, digamos assim, que é rara, tó E aí fica Não vai ficar tão ruim pra você Isso aí você vai gostar Isso daí você vai usar Uma Mew to Unit X Você pode transformar seu Mew to Unit X Se você quiser Que eu saiba você não tinha, né? É, eu já tinha Y, né? Mas eu não tinha X Então, agora você tem a X E agora eu tenho Primal Ground Né, meu mano? Cadê? Eu preciso Agora ele pega fogo Então É, eu tenho que mudar os controles Eu tô sem os controles mudados aqui e tal Mas fechou, Dengoseira É isso aí, mano Consegui aqui Fizemos a troca aí com o Dengoso, rapaziada Vou guardar aqui já meu Ground Esse Ground aqui Dá pra gente transformar ele também Colocar uma Natural Boa nele Deixar ele top de linha E aí Ah, mano Dá pra gastar uma paradinha nele aí E ficar muito bom o Pokémon Mas, Dengoso Você reparou numa coisa? Fala comigo Você viu minha skin? Que tá diferente? Ela tá preta? Eu vi, mano Só que eu falei assim Ah, ele tá Desse jeito Porque ele quer Então Mas é É porque eu quero Mas é o seguinte É porque, Dengoso Eu vou montar um ginásio bem aqui Que vai se chamar Eu não sei se vai ser exatamente aqui e tal Mas eu vou montar um ginásio de Dengoso Que vai se chamar Ginásio Shadow Como que ele vai funcionar? Não vai ter só Pokémons Darks Ou Pokémons Fantasmas Ele só vai ter Pokémons da cor preta Como Shadow Mewtwo Shine High Quasa E só Pokémons da coloração preta Então, mano Vai ser Shadow Gin O meu ginásio Vai ser um ginásio das sombras Entendeu? Caramba, legal Vai ser louco, hein, mano Eu vou falar pra você Que na hora que eu vi Sui Skin Ela parecia que tava tipo O líder da equipe dos quatro lá Tá ligado? É, então Eu vou ter o Shadow Gin O ginásio das sombras E aí o bagulho vai ser louco, Dengoso Vou ter só os Pokémon Elite E só as Ultra Ball também Que é as Pokébola preta que tem Só o bagulho louco Meus Pokémon aqui O bagulho é louco, cara Mas como é que você vai fazer pra Você capturou alguma coisa com Master Ball? Não Eu nem tenho Master Ball Ah, tá Mas eu tava Tava vendo e tal Master Ball era mais fácil de pegar com o Gengar, né? Eu vou falar pra você que Gengar eu matei tranquilamente Mega Gengar Eu acho o Mega Ampharos mais fácil Mais fácil de pegar no Mega Ampharos Vamos saber Eu tinha visto também o Camerupt Que ele é mais grande Ah, não Na verdade todos Todos dropam bastante Mas eu sempre tive muita sorte com o Ampharos Eu pegava o Haikwaz Usava um Outrage Derrotava um Hit E sempre pegava Direto eu pegava o Master Ball no Ampharos Eu achei ele muito melhor Mas é isso aí, Dengoseira Valeu aí pela destroca Basicamente, né? Tal Faça bom proveito da sua cartana Utilize ela Se você achar que ela é ruim Vai lá na Aronha e fala com ele Porque eu quero ver ele te ensinar a usar ela Eu quero ver ele falando Oh, mano Oh, não sei o que Ele inventando desculpa Porque ele não sabe usar Aí eu quero ver Porque ela é difícil, mano Ela é embaçada Mas Tá aí Ela é embaçada mesmo Mas tá bom, mano Fizemos a destroca com o Dengose aí Só pra ele ficar feliz e alegre aí Ele gostou bastante aí da destroca, né? E é isso aí, rapaziada Eu vou indo nessa Beijos Amo vocês E tchau Fui